Salve salve pessoal, aqui é o Mosetas e estou trazendo aqui um quadro novo, ainda não sei o nome dele, mas é o seguinte, eu vou utilizar esse quadro aqui para trazer notícias de jogos relacionados com o canal, não vou fazer notícias de vários jogos, porque eu não tenho tempo para acompanhar todos, mas dos jogos que eu posto eu vou colocar notícias, então estou jogando aqui Diablo 3, versão de console, como vocês podem ver pela interface, como eu comentei no vídeo de Final Fantasy, eu farei os próximos vídeos de Diablo 3 aqui no console, tanto é que eu estou dando um rush aqui, um novo barbo, não, uma, na verdade essa aqui é a Anya, estamos no Hardcore, para continuar as gravações do ponto que eu parei, então não vou mostrar tudo de novo, mas é o seguinte, Estou jogando Diablo, porque tem uma notícia que saiu hoje, dia da gravação desse vídeo, dia 17 de setembro, a Blizzard anunciou hoje, que a casa de leilões do Diablo 3, tanto a casa de leilões com ouro, quanto a casa de leilões com ouro, quanto a casa de leilões de dinheiro real, serão desativadas do jogo. Você deve se perguntar, mas qual que é o impacto disso? Para quem está jogando agora no console, sua vida vai ser linda, na verdade não muda nada, porque o computador, para quem joga no PC, vai ficar exatamente com o que está no console. Eu prometo fazer um vídeo explicando um pouquinho melhor o impacto da casa de leilões, o porquê que essa notícia foi, ai, tão chocante. Assim que eu voltar a gravar Diablo 3, vou explicar da casa de leilões, vou explicar das diferenças do jogo do console, porque teve todo o hate de quem joga no PC, vou explicando isso aos pouquinhos, isso eu não vou morrer nesse vídeo, né. Mas enfim, a casa será desativada no dia 18 de março de 2014, então até lá, quem joga no PC vai poder se equipar e aproveitar para estabilizar o personagem. Mais detalhes, os produtores disseram que teremos na BlizzardCon, então eu vou deixar na descrição do vídeo o link para o vídeo que os produtores colocaram, explicando sobre essa decisão. Outra notícia aqui, rapidinha, que eu vou dar, já que eu faço o vídeo do Final Fantasy A Realm Reborn, é, os servidores estão estabilizados, e um amigo meu que também joga, me informou, e no momento da gravação desse vídeo eu verifiquei, As vendas digitais para PC foram retomadas, então eu vou deixar também no link, na descrição o link para o site da Square Enix, para a loja da Square Enix. Caralho, chato! Para quem quiser comprar para PC. Para a Play 3, no momento ainda não estão disponíveis, talvez, eles estabilizem primeiro com os usuários do PC, meu Deus! Eles estabilizem primeiro com os usuários de PC, e depois disso retomam as vendas para a PS3, lembrando que mídias físicas ainda estão à venda normal, normalmente. Bom, é isso pessoal, sem mais notícias por hoje, aí, bom, vou retomar a série de Diablo em breve, estou levando um Bárbaro aqui para a mesma posição que eu deixei nos vídeos de PC. Falei um vídeo para terminar as classes do Final Fantasy, e vamos ver se eu consigo fazer alguma coisa para vocês sobre GTA. Mas é isso, por enquanto, essa notícia é da casa de leilões, e as vendas online de Final Fantasy foram retomadas. Espero que vocês tenham gostado. Deixe aí nos comentários, o que vocês acham, sugestões para o nome. E, muito obrigado! A gente se vê na próxima, e tchau, tchau pessoal! E aí E aí Amém.